Isto é cana dó a cana-se-nou-de-cá-tá-mos e-te-var-a-nã-nã-tú-ma-da-hau. Isto é cagação-se-lá-má-la-que-diga-me-tá-tá-tá-tá-la-mão. Ai, 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 ai. Hum? Isto é cagamado, eu era quem aceita a cana-se-ná-tá-tá-tá-tá-tá-ná. Si calICO, nem no Apparently he etwaslıcítoujem a paneta-ailable. Ao menos de 450 sojas de��it gigs. Eram que nós dois elétie-náge-néso-ná-tá-tá-tá-la Grabam Х EFT, EFT, ENJUETE, MÁOTTE-NÁ-CÁ-TÁ-TÁ-Ó DE-CHÁM! Às prazer em retes, muda! Vos anos de até me deslizamento e estalicão! Vos não serão? Mantenha de droga se todos lá, deslizamos! Lá não, eu perdiço. Pássaro, dê uma! Oi, tê a que eu se adaptar com ele! Tudo bem. Pássaro, palpássaro... Pássaro, palpássaro... Pássaro, panal... Pássaro, não sei de lá... Mas está lá pues lá o que está ali? Mas está aí? Mas está ali, só está ali até morre. Pássaro, pássaro... E te acham cenem kodão... Livei, Nodna, usugui, stich e Dumodna, stich e zai! Na voz luldo piram, e te chamam! Échgubai nígú ostataç, a me dê a psa xíla, e vtodas te lê a psa tataç! A e te chamam...